ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso suspeito de aliciar uma menina de 10 anos no Teatro Amazonas. A família diz que ele tem problemas mentais. Protetores de crianças e adolescentes pedem na justiça a prisão do empresário flagrado em um hotel com uma adolescente de 13 anos. A tia dela também responde em liberdade. Mulher é presa em Manaquiri, suspeita de mandar matar a gente comunitária que a substituiu no cargo. Motorista de aplicativo de transportes que teria roubado um passageiro vai responder por curto qualificado. E bandido tenta assaltar um policial à paisana na Avenida Eduardo Ribeiro e acaba baleado. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. Protetores de crianças e adolescentes foram ao Tribunal de Justiça pedir que uma decisão seja revista. Eles são contra a liberação do empresário flagrado em um hotel com uma criança de 13 anos. A tia da menina também foi solta. O caso também foi levado ao Ministério Público do Estado. Um grupo de pessoas foi bem cedo ao Tribunal de Justiça do Estado. São integrantes do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. Eles são contra o relaxamento da prisão de Fabián Neves dos Santos, o empresário flagrado em um quarto de motel com uma menina de 13 anos. Teve uma investigação correta, um flagrante com a adolescente, a agenciadora e o abusador dentro de um motel e o juiz não levou isso em consideração. O caso aconteceu na última terça-feira. A tia da garota também foi presa, suspeita de agenciar a menor. Para a comissão, a justiça pode estar diante de uma rede de pedofilia. Quantas crianças e mais adolescentes nesse estado estão sendo agenciadas para exploração sexual e não é feito nada? O Ministério Público se mostrou contrário ao relaxamento da prisão tanto do empresário quanto da tia da menina. Para o órgão, a soltura dos dois pode comprometer a apuração dos fatos que envolvem o caso. A forma como o fato ocorreu, com a presença no local da própria tia, deixa claro que a menina estava ali coagida, a menina estava ali ameaçada. Então, se ela já é obrigada a praticar o ato, a realizar o ato, significa, portanto, que há uma probabilidade imensa de, uma vez respondendo o processo, ela seja compelida a mudar o depoimento. O Ministério Público deve formalizar um pedido de revisão a respeito da decisão do juiz Celso Souza de Paula, o procurador-geral que é a prisão preventiva do empresário e da tia da adolescente. Não se está aqui tratando de antecipação de pena. O Código de Processo Penal deixa muito claro todas as etapas. Mas o próprio Código de Processo Penal deixa muito claro também que, nesses casos, cabe indiscutivelmente a prisão preventiva. Apesar do empresário e da tia estarem respondendo em liberdade e monitorados por tonozeleiras eletrônicas, a polícia suspeita de que eles estejam envolvidos em uma rede de prostituição infanto-juvenil. As investigações prosseguem porque há indícios de que ela tenha outras garotas que também ela descia para ele e para outras pessoas. E a polícia prendeu o suspeito de estuprar uma estudante de 24 anos em Manaquiri, na região metropolitana de Manaus. Ele confessou o crime. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Márcio Azevedo. O crime aconteceu na comunidade do Italiano, no município de Manaciri, a 156 quilômetros aqui de Manaus. Quarta-feira passada, a vítima estava indo para o trabalho. Quando foi abordada por um rapaz numa canoa, que aí já foi pegando ela, prendendo, segundo a polícia, a estuprou e depois jogou ela no rio e começou a agredi-la com um remo. A vítima de 24 anos, para escapar das agressões, fingiu de morta. Foi aí que o agressor deixou o local. Horas depois, o esposo, preocupado, resolveu refazer o caminho, uma vez que não havia notícias da mulher. E aí acabou encontrando ela, já sem roupa, muito machucada, próximo à margem do rio, presa em uma árvore. Quando ela foi à polícia, contou o que aconteceu. A polícia iniciou buscas no local e acabou prendendo o Diego Santos Matreira. Ele, depois de preso, acabou confessando todo o crime. E vejam, esse estupro e essa tentativa de homicídio foi cometida por vingança. O Diego informou para a polícia que Maria Mara da Silva, que também foi presa, o contratou por R$ 2 mil para assassiná-la e também, se fosse o caso, violentá-la. O motivo? Maria não ficou satisfeita que a vítima conseguiu se classificar em um processo seletivo para atuar como agente de saúde. E por esse motivo, teria ficado com muita raiva e pedido a encomenda desse crime. Os dois estão presos e vão ficar na delegacia do município de Manacri. A vítima, depois de medicada, fisicamente, passa bem. Agora, é esperar que a justiça seja feita e os dois sejam condenados. Eu volto com você. Que absurdo. Obrigada, Márcio. Três homens e duas mulheres foram presos em Iranduba durante a operação da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas. Um dos detidos é suspeito de cometer vários assassinatos no município. Cinco pessoas foram presas. Renalte Miquel da Silva, vulgo Tentém, responsável por mais de três assassinatos, está entre os capturados, além também de dois traficantes conhecidos na cidade. A operação, denominada Iranduba Contra-Ataca, começou na última terça-feira e terminou hoje. Ela teve por objetivo realizar prisões de pessoas que estavam envolvidas em alguns assassinatos e também no tráfico de drogas aqui na cidade de Iranduba. Com essa operação, nós solucionamos três crimes de homicídios que ocorreram aqui, né, desde o mês de maio, e sendo um, dois são no bairro Morada do Sol e outro no distrito de Cacau-Pireira, né. Na operação policial, também foram apreendidos dois celulares, duas balanças de precisão, um revólver calibre .32, uma escopeta com cano cerrado e um simulacro, que é uma pistola falsa. E foi presa a quadrilha que assaltou a casa de um empresário em Boa Vista do Ramos, no interior do Amazonas. Os mesmos assaltantes que planejavam voltar ao local, fazer a família da vítima refém e, olha, ainda cobrar um resgate de 300 mil reais. O primeiro a ser presa foi Janderson de Souza Castro, de 41 anos de idade. Ele foi identificado como piloto da lancha dos criminosos que assaltaram um empresário na cidade de Boa Vista do Ramos, na região do Baixo Amazonas. Depois de várias horas de interrogatório, Janderson revelou o esconderijo dos demais participantes do assalto. Segundo a polícia, os assaltantes planejaram a ação durante o mês e pretendiam faturar pelo menos 300 mil reais, mas o assalto rendeu apenas 5 mil reais. Revoltados, eles pretendiam fazer refém à família do empresário, até que conseguissem todo o dinheiro. Mas todo o plano deu errado. Em poder da quadrilha, a polícia apreendeu diversas pistolas, como esta PT-40, de uso exclusivo da Polícia Federal Rodoviária, rádios de comunicação, celulares, parte do dinheiro do assalto e a lancha usada pela quadrilha. Todos eles já foram identificados, no início deram nomes errados, porém já conseguimos qualificar todos eles. Inclusive, alguns deles têm passagens em Manaus, um deles é foragido, do sistema prisional de lá. Temos informações de que essas armas foram furtadas em Manaus e já cometeram vários roubos também em Manaus, bem como em vários interiores aqui do Amazonas. A seguir, motorista de aplicativo de transportes que teria roubado um passageiro vai responder por furto qualificado. É o que você vê depois do intervalo.